Olá, que tal presentear a sua filha com a boneca de J.K. Rowling ou da ativista indiana Malala Yousafzai? A ideia de bonecas que retratam mulheres da vida real surgiu de um projeto desenvolvido pela artista americana Wenzel, dona da Child's Own Studio. De acordo com o artista, a ideia é mostrar a crianças heroínas da vida real que têm histórias inspiradoras de coragem, inteligência, força e individualidade. Já imaginou assistir a uma briga de monstros gigantes? Pois pode esperar. Está marcado para 2020 o lançamento do filme Godzilla vs. King Kong. Os Grandalhões, que já se enfrentaram nas telonas em 1962, voltarão a se encontrar em uma superprodução da união entre a Legendary Pictures e a Warner Brothers. Vai ser uma luta de peso. Mas antes do grande duelo, cada um terá o seu próprio filme. King Kong estará em Kong's Cool Island e Godzilla estará em Godzilla 2. King Kong, que já se enfrentaram nas telas. King Kong, que já se enfrentaram nas telas. Legenda por Sônia Ruberti